Presta atenção nessa música porque essa história acontece com muita gente Escute aí ó Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, vive pra voar Tão linda, não bate surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, vive pra voar Tão linda, não bate surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Não tem volta, sou estela atual, idiota